Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate, cheiro de terra molhada Ah, muito bom! Era uma vez, a riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez Senhoras e senhores, gente